Léo B? Você joga B, Léo? Quer jogar meio, Davi? Onde sobrar aí, mano? Acho que não precisa falar no jogo, Léo Vou tirar 5-6, 5-6, 5-6, confio em mim Nunca falhou, velho Não, confio em mim, nunca falhou Fugging nunca falha É trocação de tiro insana Sai de matei, matei Fica tranquilo, cobre tá aqui, móvel, relaxa Vou pegar essa Eagle aqui Essa Eagle aqui, parceiro Tô aqui na esquerda, acho Vou dar uma olhadinha, então Eu tô de Eagle aqui, irmão Que isso? Tira o meio Joga safe, joga safe, joga safe Joga safe, joga safe, valoriza Valoriza, valoriza Valorizou o monstro Valorizou o monstro Passe também Eu falei, velho, não dá pra perder com o Shimei Não tem como, mano Toma, Boro Toma, Boro Pega aqui, um brinde pra você Alpi? É, Alpi, velho Já dá, velho Ah, você faz de Eagle O cara lastra, velho O cara lastra, mano O que é isso? Não tem P player não, velho O que é isso? Ô, Léo, vai B lá, Léo O que é isso, mano? Que loucura Banguei pra você, irmão Fala na sua esquerda aí. Calma. Tá na fama? Fala na casa do solo, lá. Nossa, tem muitos... Caralho! Aí, tá vendo, velho? Tá vendo a W, velho? Tá vendo a W, velho? Tá vendo a W, velho? É uma tava, real. Meti uma H lá dentro, só pra ver o que acontece, velho. Varanda passou. Jota também. Foda-se. Um varanda. Eu tô naquele off... Ahn... Eu tô naquele off-angle monstro. Tô no off-angle monstro atrás, relaxa. Ai, então eu tomo o pedal. Varanda clear? Ahn, já foi mais um, velho. Da porra! Cheio da mira. Ahn, vamos ver a chegada lá atrás. Ai! Sai daqui. Cuidado. Vai tomar. Foi nada, velho. Tá na tela, só pra... Ele vai tomar, velho. Nossa. Esse aí tá... Ele vai tomar, velho. Tranquilo, mano. Quase foi. Tá longe. O cara tirou o dedão do pé, mano. Vai tirando o dedão do pé, velho. Só que eu... Ai, que safado! Não comprou granada. Ah, comprou granada? Tá bom, tranquilo. Pega lá, Leo. Não, tranquilo. Comprou granada é o que importa. Não, é o que importa. É o que importa. A gra... Eu dropei uma fãs pro lado aí, velho. A granada é o que importa. Pode botar, vai. Vamos lá botar. Vamos lá botar, vai. Vamos lá. Vai, pisele. Tá com a desce ou o louco? Vou ficar nessa desce ou a escude. Tá. Tiro o giga. Tem meado o fundo. Tem meado o fundo. Foda. Oscuro vai, gente. Encontra a esquina. Chaga um scout ou desert? Desce. Vai passar varanda aí, ô... Argentino? Não, tá? Eu já baguei meio já. Vai chutar. A porta aqui do meio. Nossa, cheio de mira Cheio de mira, velho Rasgado Cara, jogou fora, scout mesmo, velho Olha o parceiro agora, precisando de scout pra drupar Tá vendo, pedi de scout pra ele Dá pra passar bunker aí, ô, Davideus Tranquilo Nossa, ninguém fez o traição Tô triste Pra caralho, pra caralho Calma aí, calma aí, fazer o pop aqui, calma Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Peguei uma de a meia Cara, tem muita faixa tensa lá Mais uma de a meia Mais uma de a meia Vai É nada, pera Foda, moça Não escutei, não escutei no varanda Vem Cara, foi mal da vida Na terceira vez Na terceira vez Vou rushar escuro baixo, skin Nossa Caralho, iniciativa, gostei, velho Gostei Vou pro cima e meia, então Não, não, vai o que você quiser, velho Vai, vai Iniciativa, monstro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Que? Ah, não deu ninguém Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Escuro baixo, já Escuro baixo Caralho, olha Eu tô online, velho Ai Ai Cai Vai passar a varanda? Ótimo Tá vendo o V aqui, de fora Agora... Tem um dos... É, não, não passa Ah, meu Deus Dóis, mas não faça Meia Meia Pode subir, para não Tá no trângulos Nossa, tá, tá passando Tô, tá abrindo Baga, vaca, vaca Vai filma desgraça Tomou ainda, velho Tomou ainda, velho Que beleza É, precisa aprender, é só bangar e deixar eu matar, tá vendo? Nossa, mano, quando tá... Que isso? Que isso? Domino, carro ou bom? Eu vou passar por bunkers aqui. Então vai, só vai, mano. Tá bem boa, olha aí. Vou bangar do esse, só vai. Comando na frente, bangando só nas costas, pessoal. Acho que vem, acho que vem, vem, vem. É, vai ser bem, vai ser bem. Não é? Não, não, não. Não, não, não. Eu tô marcando de fora, irmão. Eu tô marcando de fora, irmão. Vai, irmão. Rebloqueou o B. Rebloqueou o B. É o B. Poxa atrás, viu? Poxa atrás, viu? Poxa atrás. Caracainho do tiro, Léo. Mano, não pode passar Xbox. Nossa, é isso, mata o Lurker. Tá saindo, não. Beleza, acreditou? Atira na esquerda que você mata. Mais um pouco pra esquerda. Falei, hein. Eu falei, hein. Falei, hein, Léozão. Falei, mano. Nossa, é demais, né? Falei. Bunkers. Vai passar bunker? Tem uma flecha só, viu, parceiro? Boa. E agora? Caralho, ela é lastrada, hein. Falou, tu veio aí dentro, meu parceiro. Dois não escuro. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá lá fundo. Tem uma varanda agora. Ou vou entregar, ou vou fazer a coisa da minha vida. Tá lá fundo, véi. Vou fazer a doce em pó aqui, véi. É a coisa da minha vida, véi. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vou ir ramar um ataque. Tomar um ataque. Caralho, Valboro. É isso. Nossa. Ah, caixa meio. Caralho, Malbis. Monço, véi. Cheio de mira. Cheio de mira, véi. Cheio de mira, véi. Por que você não fez isso no outro jogo, Malbis? Ah, não tá offline, não é? Agora a cara já cresceu. Já passei, já foi. Demonation, né? Quer pé varanda atrás? Sai, véi. Vai. Tem taxa, tá ligado, né? Ai, errei a H3. Era a taxa, véi. Tinha taxa, tá ligado? Imposto, mano. Nossa, eu escutou mais, Igor. Como você é bom. Jogou pra caralho. Minas. Mais uma meia, esquina. Calma minha água. Tenho vang aí. Vango? Foi o que eu achei agora. Dois fundos, dois fundos. Nossa. Três fundos, três fundos. Três fundos, três fundos. Passado, passado, moleque. Pega eles, trai. Pega eles. Quer pra ele repicar? Eu quero sua frente aí, meu parça. Nada, nada. Não tá bom. Tá ligado? Repica. Tá. Tá no fundo ainda. Voltando do fundo, eu acho, tá? Voltando do fundo, eu acho. Tô olhando qualquer um aqui. Também, é. Três trevas no seu contato. Vou ver a B já aqui. Tá. Tô olhando qualquer um, trai? Eu vou olhar. Pena, queira escurinho. É, tô cravado os dois. Será que é para o fundo? Tem aqui, tem aqui dois. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Mais um, mais um. É só o Xbox? É, eu sou. Vai ficar no buraco então. Tô na cara. 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 Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Vai para o fundo. Lobs. Vé, vai para o fundo. O que é isso? Não tem B, velho. Fica a carro. Fica a carro. Fica a carro. Nada é B, tá? Polo de azul? Fica a g—lo dele, velho. Nossa, velho, a g—lo dele, velho. Fica no feijo, f—lo. Sai, saiu. Ah! Dois que meado. Azul. C4, C4, na ferro. Tô perto do top meio. Nossa, mas esse é o fundo, foi rasgado. O cara pegou a bomba. Acho que sim. Saindo do fundo, saindo do fundo. A gente já entrou B o outro, confia na call. Entrou B o outro. Que buraco pintou, né? Com certeza já entrou B o outro. Tá no meio. Tá no caminhão já. Ah não, ele vai voltar porque ele me escutou. Tô em fogo. Nossa, ele é um deus. Nossa, ele é um deus. Vamos ser mais deus ainda, tá ligado? Você tá um deus. Por que eu sou um deus? Ele é deus e você tá um deus. Obrigado, obrigado, irmão. Obrigado, você matou, tá ligado? Obrigado, velho. Vamos juntos. Obrigado, velho. Obrigado, vamos. Tem a pé varanda mobs. Pode dar, pode dar. Vou rasgar. Vou rasgar. Na esquerda. Vou botar fundo e vou x-par, irmão. Falou flash de fundo. Duas flash de fundo. Duas flash de fundo. Duas flash de fundo, hein? Fundo. No azul. Vai ficar no fundo. Voltar do fundo. Dois. Vou rasgar ele. Mais um colado, mais um colado na direita. Não passou, não passou. No fundo, no corner, corner. Corto um. Quase, véi. Dois, dois. Eu acho que eu vi dois, tá? Cuidado. Tem um flash. Flash é bom aí. Você? Perfeitona. Corta ele, Mabouro. Aí mesmo, esse pixel mesmo, que você gosta. HHS, véi. Não, o cara tava no Mabouro. Eu sabia que o Vieira, véi. O que é que eu? Tá bom, tá lá no meio do caminho, véi. Se você abre, eu mato. Muito bom, véi. Que call, véi. Que call, Mabous. Caralho, véi. Muito tenso, véi. Calma, Mabous. Quero bem mais aqui. Tira, tira. Quero, moleu. Quero W, coach, ou o que? Tanto faz. Caralho, eu gosto disso, véi. O cara é versátil, véi. Eu gosto disso, véi. Pega o pé varando Mabous, hein? Vou pegar os caras, ó. Nossa, peraí. Que isso, véi. Que isso, peraí, véi. Tá muito pra cima, véi. Ah, porra vai, tio. Tô afando. Mais, 2. Tô chando na meia. Ah, o cara tava avançado já. Nossa, que flicão. Que tiro foi esse. Vai pra cima, Leão. Peguei ele. Nossa, os dois da B. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Ô, louco, que isso, velho? Esse 3 é um monstro. Qual é o local? Alguém? Eu quero. 3 ita. Tá dormindo o carro, né? Tô uma atrasada, né, mano? Fechei uma. Fechei o transporte agora. Caracolado, matei. Tô morrendo de boa. Peguei um badão. Ai, peraí. Vai pegar uma balança. Esse cara ficou queimando. Não tem balança, né? Caralho, o mob, você ia acertar, velho? Corre, corre, ladrão. Banga, 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 banga. B1, B1. Então vai, toma. Ai, ai, meu Deus. Fug bang boa. Bang boa, monstro bang. Vem, vem, vem. Down, down, down. Tá colado. Por ali. Por ali. Ah, não acredito, eu ganhei nele. Acertei. Acertei. Por que isso? Por que isso? Fiquei com 3, velho. Caralho. Fiquei com 3, velho. Fiquei com 3, velho. Tô, peguei. Valeu. Cara, o cara ficou queimando lá no assunto, velho. Eu preciso. Ah, não, não, não. Não precisa, não. Caralho, velho. H é fundo. Nossa. É um jogo. Toma H aí no cu, velho. Se vê, vai tomar. Cara, o Davizão, onde ele já se meter, irmão? Meio, Xbox, Xbox, Davi. Lá fora que eu tô te vendo, seu cuzão. Espera aí, não anda escuro. Ok. Ok, ok. Esquina morta. Banguei tanto escuro. Banguei tanto escuro. Banguei tanto escuro. Peguei meio por cima. Nossa, me staguei demais, velho. Caralho. Muita mira, hein, Davi. Muita mira, velho. Achei o telha. Dropei? Velho, obrigado. Puxa no meio. Vamos lá, Viper. Quer flashzinho? Pode demagar aí. Demagar aí. Demagar aí. Tem fundo? Tem fundo. Demagar fundo, eu tô sequentrando a manhã. Eu tô vendo a casa do fundo aí, Viper. Boa noite, Viper. A cruz, a cruz. A pele é boa, a pele é boa. Queimando pra caralho ele. Nossa, morreu queimado. Aí é osso, velho. Morreu tostado, velho. Aí é osso, velho. Certo, eu já vou. Lá é o GK. Você quer ir laca? Está ali. Dá o pick meio e eu trai, bora? Acredita é esse pick de AK. Mossa! Eu tô... Pops, mano, eu vou tecer. É a poliinha do é, velho. Vou pra cá, vai por cima da caixa aqui, velho. Vou dar mais um aqui já. Esquerbaixo, esquerbaixo. Entra o meu tempo. ai é foda ai tá cheio da mira botou um nade meu cara abalou muito tá onde? tá maluco? caralho guia fudeu garaco morta tomo perna carro ai ai foi lastrado em cima da caixa como você viu ele vei? caralho 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 que isso mobon parou pra caralho parou pra caralho parou pra caralho valeu drunk caralho caralho que isso que retaque você escutou o cara? você escutou o cara correndo bem? não, tava na trilha do levo acho ah pode parar cara o cara que fez o mesmo passou na zela quer p2? quer p2? sai daí vai bem? vai ser rush e meio nossa eu fui pro fundo vem eu vem eu vem eu vem é rush e meio eu banco por cima pronto? banquei banquei só vai só vai toma era só um o cara foi peitado mais 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 varanda varanda datasets mais um mais um ai meu deus mais um varanda cheio de mira Gosh varandade pega ele pega pega ele Pega ele! Pega ele! Ih, aí assidou pra ele, assidou pra ele demais. Assidou pra ele demais, velho. Nossa, assidou demais pra ele. Nossa, assidou demais pra ele.